Definida a chapa majoritária que vai disputar o Palácio Piratini, encabeçada pelo governador Tarso Genro. Um encontro na sede do PTB esta manhã em Porto Alegre confirmou o nome da ex-secretária de Turismo, Abigail Pereira, como candidata à vice. O ex-governador Olívio Dutra será o candidato ao Senado, com um suplente que será indicado pelo PTB. Nós também queremos reforma agrária, reforma política, reforma urbana, reforma tributária, e essas são questões estruturais para o desenvolvimento social, político, cultural e econômico do Brasil e do Rio Grande. O presidente estadual do PTB enfatizou a importância da sigla na composição da chapa. Simboliza uma nova era do PTB. Nós quisemos dar uma demonstração para o governo que nós somos parceiro, que nós estamos nesse projeto pela construção do Rio Grande. Então nós abrimos mão com a maior facilidade do cargo de vice. O governador, que concorre ao segundo mandato ao Piratini, ressaltou a importância de Olívio na disputa ao Senado. A presença do governador Olívio na chapa não só é uma expectativa totalmente viável de nós ganharmos o Senado Federal para esse grande gaúcho brasileiro, como também reforça a totalidade da chapa majoritária, porque nós trazemos para dentro a chapa autoridade de quem já governou o Estado e que tem um prestígio popular semelhante aos grandes líderes que o Rio Grande do Sul forjou até hoje. E o Conselho de Desenvolvimento Econômico e Social, o Conselhão, debateu hoje os avanços e os desafios da educação gaúcha. Entre os temas abordados, a reestruturação do nível médio recebeu do Conselho avaliação positiva. Implantado em 2012, o ensino médio politécnico reuniu as disciplinas tradicionais em quatro grandes áreas do conhecimento. Linguagens, matemática, ciências da natureza e ciências humanas. A mudança, segundo o Conselho, trouxe benefícios à educação gaúcha. O Estado se constituiu hoje como um Estado pioneiro nessa perspectiva de colocar mais horas e de pensar que em 2016 a gente vai ir para tantas, 1.400 horas no ensino médio, e o nosso Estado já está com 1.000 horas. Foram apresentados também dados de planejamento feitos pela Secretaria de Educação. Os investimentos em obras superaram os 300 milhões de reais. 100 milhões foram destinados à modernização tecnológica e didática. E o reajuste para os professores chegou a 76% comparado com os salários recebidos até 2011. Representante da Secretaria de Educação salientou a importância do Conselhão na perspectiva do futuro. Espero com muita expectativa que o Conselhão, em especial a Câmara Temática, possa apontar mais concretamente os desafios que na visão deles, que é uma equipe, uma comissão assim plural, né, de diferentes vertentes das pessoas, experiências, posições ideológicas, possam nos apontar quais na visão deles são os maiores desafios para o próximo período na educação do Rio Grande. No Dia Mundial de Combate ao Câncer de Boca, o Conselho Regional de Odontologia promoveu ações de prevenção em postos de saúde. Um dos melhores amigos dos gaúchos pode se tornar um vilão. O chimarrão é uma das causas do câncer bucal, doença cujos sintomas podem ser silenciosos. Inicialmente a pessoa pode não perceber que tem a doença, porque os sinais e sintomas não são muito aparentes. O chimarrão, se a água é muito quente, a pessoa coloca a bomba sempre no mesmo local do lábio, tem esse costume de apoiar sempre no mesmo local, vai com o tempo desenvolvendo uma lesão e essa lesão pode vir a se transformar num câncer bucal. Usuários de álcool, cigarro e outras drogas e pessoas com mais de 40 anos são grupos de risco. Em 2013, quase 15 mil brasileiros tiveram câncer na boca, segundo o Conselho Regional de Odontologia do Rio Grande do Sul. A prevenção é o melhor remédio. Feridas que não cicatrizam a partir de uma semana, dez dias, já é importante que ela vá procurando alguém para fazer o diagnóstico. A prevenção qual é? Boa higiene bucal, que é super importante, as pessoas estão aqui hoje para isso, aprender a fazer. Sol, evitar o sol em excesso. Para ajudar na prevenção, postos de saúde de Porto Alegre, como Santa Marta, no centro da capital, estão conscientizando a população a respeito da enfermidade. O evento faz parte do Maio Vermelho, campanha que busca chamar a atenção para a doença. Eu sou uma pessoa propensa por já ter fumado bastante, não fumo mais atualmente, pelo álcool, mais ou menos, que eu li aqui. E além dos postos de saúde, a campanha conta também com um exame bucal gratuito. Na sexta-feira serão realizadas ações no hipermercado Big Vila Nova e no centro de saúde Murialdo, no bairro Partenon. No sábado, será realizado no Largo Zumbi dos Palmares, das 10 da manhã à 1 da tarde. E assista no próximo bloco. Na capital, as homenagens aos 90 anos da Coluna Prestes.